A vontade de pessoal que está em casa, é isso mesmo, Luares. O PROCON está fiscalizando não só os preços, mas a qualidade. Para nós, consumidores, a nossa vontade é que o PROCON chegasse no posto, fiscalizasse ali na hora, que encontrasse alguma irregularidade, já consertasse ali na hora. Mas, infelizmente, não é bem assim. E quem vai explicar melhor para a gente é o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON. Antonísio, até o Luares estava falando ali, e a gente vê essas fiscalizações feitas pelo PROCON e acha que nada é feito, acha que não tem resultado. Mas tem, afinal de contas, tem um resultado. Como é feita essa fiscalização? Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Bom, o PROCON tem trabalhado e trabalhado muito em defesa do consumidor. E o PROCON tem feito muito. Quem acha que as nossas fiscalizações não dão em nada, estão extremamente enganados. Esse ano já fiscalizamos mais de 300 postos de combustíveis. Desses, mais de 354 foram autuados. Outros ainda estão esperando os postos entregarem toda a documentação. Na semana passada, nós fiscalizamos dois postos em conjunto com a ANP e também com a Delegacia do Consumidor. E temos fiscalizado não só os postos de combustível, mas também toda a cadeia produtiva. Estivemos, notificamos, 18 usinas em 16 cidades e foram também notificados 10 distribuidoras de combustível. Nós temos trabalhado em defesa do consumidor e esse é um trabalho que não para. E toda e qualquer empresa que realmente estiver cometendo qualquer tipo de irregularidade em relação à questão da litragem, qualidade do combustível, e se for constatado realmente que existe margem de lucro abusivo, com certeza esses postos, essas empresas serão autuados. Antônio, e para que isso seja constatado, vocês pedem todo tipo de nota dos postos, das distribuidoras e são muitos documentos para serem analisados. É por isso que tem essa demora? E tem alguma maneira, assim, acontece ali de vocês chegarem no posto e já de cara constatar alguma irregularidade e já fazer ali o consertar, vamos dizer, na hora? Sim, no mês passado nós fizemos uma ação em conjunto com o departamento e a gerência de pesquisa e cálculo e os postos que foram fiscalizados nesse dia não foi constatado margem de lucro abusivo. Agora, esse é um trabalho rotineiro. Agora, um posto que é fiscalizado hoje, nós fazemos a notificação para essa empresa, eles terão que apresentar notas fiscais do dia 2 de janeiro até o dia de hoje, de compra e venda do valor do etanol e do valor do combustível. Por isso, às vezes, é um pouco demorado, porque é um volume muito grande e considerável de nota fiscal para a gente analisar, para depois saber se exige margem abusiva ou não. O Andonísio, e o consumidor, nós que vamos ali no posto, se a gente constatar ali algum erro, algum preço abusivo, a gente pode fazer a denúncia? O PROCON vai de imediato nesse posto fazer a verificação? Pode e deve. Eu sempre digo que o consumidor é o nosso melhor fiscal, né? Então, constatando qualquer irregularidade em relação à questão da qualidade, do valor, enfim, qualquer problema que tiver, não só em posto de combustível, mas em qualquer tipo de estabelecimento e comércio, ele deve, sim, acionar o PROCON através do telefone 151 do 320171-24 e também no PROCON Web. Antônísio, agora me explica aqui, eu vou fazer uma pergunta, Oloares, aqui, eu acho que como consumidora, né, como aí usuária, o Oloares tem, para quem tem carro, os preços que estão sendo praticados aí, que a gente chegou essa semana a ver até de R$ 6,37, R$ 6,27 na gasolina, esses preços estão corretos mesmo? A gente tem que aceitar esse preço mesmo, Antônísio? É, no momento da fiscalização, a gente não tem como afirmar que, porque o valor subiu, existe uma margem abusiva. O consumidor, vocês que estão nos assistindo, precisam entender isso. Nós não podemos, porque simplesmente achamos que está caro e nós já vamos autuá-los de imediato. Precisa fazer todo esse cálculo, que nós trabalhamos em cima de lei, é preciso fazer toda essa análise em relação aos documentos, para então comprovar se existe margem abusiva de preço ou não. A partir do momento que essas empresas apresentam toda a documentação e é feita essa análise, se realmente constatar abus de preço, eles serão aflados. É, Oloares, a gente é torcer aí para que aconteça alguma coisa aí, né, algum milagre, e o preço do combustível possa cair, porque o PROCON está fazendo a parte dele.